MÚSICA Quando a gente começa a conviver, acho que você vai criando uma paixão pelo clube, todos os jogadores também, acho que vem sempre tendo amizade, acho que isso aí ajuda muito. Você joga também com muita vontade, até pelo clube também. A gente começou um pouquinho abaixo, a gente conseguiu melhorar bastante, acho que tem muita coisa ainda que a gente vai melhorar muito. E até para o campeonato, acho que para crescer, eu também comecei, também não estava tão bem, agora eu comecei a acostumar um pouquinho mais, até entrosamento com os outros jogadores também, agora eu comecei a crescer um pouquinho. Então isso aí é muito bom, acho que até para o grupo, quando o grupo todo mundo está bem, criar aquele clima muito legal até para os jogos. acho que é isso que a gente tem que manter e conseguir melhorar algumas coisas, a gente vai poder brigar muito bem para ficar lá em cima. O clima sempre foi bom, acho que desde o começo, o Nanami sempre preservou esse momento de ter um clima bom. Acho que até para o trabalho também, quando você tem um clima bom, o trabalho sempre é bem mais tranquilo, todo mundo alegre, acho que todo mundo cresce como jogador também. É muito bom. Em todos os jogos, acho que eu vim tentando me dar o meu melhor, tentando fazer boas jogadas. Acho que cada jogo, quando eu entro em campo, acho que quando eu pego na bola, sempre tenho que fazer alguma coisa, nem que seja dar um passe, ou dribar jogador, fazer gols também. Acho que em cada momento eu tenho que tentar dar o meu melhor. pra mim, quando eu tenho que jogar, eu acho que o momento alegre é todo momento, acho que você está com todos os jogadores na resenha, conversando, e você está jogando também, acho que todos esses momentos são únicos e são bons. Acho que em cada momento desses, acho que a gente tem que levar pra vida, a alegria, tudo. Todo mundo são parceiros, todo mundo são gente boa. Acho que esses momentos são muito legais. Tchau. 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 Tchau.